Santa Madre Paulina Santa Madre Paulina, rogai por nós Olhai os filhos e filhas que clamam a voz Um dia em sonho Paulina escutou a voz de Maria a lhe falar É meu desejo, começa uma obra Para meu filho irás trabalhar Santa Madre Paulina, rogai por nós Olhai os filhos e filhas que clamam a voz Santa Madre Paulina, rogai por nós Olhai os filhos e filhas que clamam a voz Quero ser vivos, oh mãe querida Desta resposta inicia a missão Na simplicidade e na humildade Ela fundou a congregação Santa Madre Paulina, rogai por nós Olhai os filhos e filhas que clamam a voz Santa Madre Paulina, rogai por nós Olhai os filhos e filhas que clamam a voz A Eucaristia foi fonte de vida Que Santa Paulina sempre buscou Como alimento da caminhada Como alimento da caminhada Aposto o sustento que a santificou Santa Madre Paulina, rogai por nós Olhai os filhos e filhas que clamam a voz Santa Madre Paulina, rogai por nós Olhai os filhos e filhas que clamam a voz Verão ai do céu uma chuva de graças Sobre a humanidade que pede com a humanidade Que sejais louvada hoje e sempre Com Jesus Cristo, Maria e José Santa Madre Paulina, rogai por nós Olhai os filhos e filhas que clamam a voz Santa Madre Paulina, rogai por nós Santa Madre Paulina, rogai por nós Olhai os filhos e filhas que clamam a voz Santa Madre Paulina, rogai por nós 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 Santa Madre Paulina, rogai por nós